Música E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zucco GP Play No vídeo hoje estamos aí com mais um vídeo especial aqui do canal Pra desejar a todo mundo aí um feliz ano novo Eu tô aqui me arrumando pra sair Então não poderia deixar de vir aqui E desejar um feliz ano novo pra vocês aí A galera que é inscrita do canal, a galera que não é inscrita no canal E se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, tá galera? Vou falar aí que eu tenho uma meta aí de 10 mil inscritos Pra esse novo ano que tá chegando aí Vamos bater essa meta de 10 mil inscritos E lembrando aí, se o canal chegar a 5 mil inscritos Temos mais sorteio aqui no canal, beleza galera? Então é isso, feliz ano novo pra vocês Próspera um ano novo pra vocês E até mais galera Fui!